E aí, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à página aí, pessoal. Aqui é a página da rapaziada, é a página que a galera joga junto, a gente joga aí. Vamos junto. Aqui não é uma página pra ninguém ficar se amostrando, a gente tá aqui pra fazer amizade, pra jogar a biesta, dar bastante risada, pegar bastante raiva também com esse jogo. Tem um squad caindo com a gente aí, mas ele tá muito acima ainda, viu? E aí, vou matar o cara no paraquedas, hein? Ah, eu queria fazer isso, matar o cara, ele... O cara deve ficar muito bolado, deve não? Deita aí, ó, deita aí ele caindo no paraquedas. No paraquedas o cara já tomou um tiro, mano. Deve ser muito engraçado. Mas tem dois, né? Ô, galera, não adianta ficar xingando aí, ô Marcos. Pra que ficar xingando, cara? Pô, tem um pouco de paciência, brother. É só a galerinha, é só os meninos que ficam xingando. As meninas, eu não vejo as meninas aí xingando. As meninas... Nunca vi, cara. Esse cara não, nunca vi nenhuma menina que tá aí na live xingando. Só as molecada que xinga, fica xingando. Ah, para, galera, para com isso. Fica de boa, cara. Relaxa, mano. Hoje é feriado. Tá em cima, tá em cima. Não sei, olha o meu sangue. Eu dei red shot. Eita, tem outro aqui, mano. Eu vou lá para trás. Tô com arco e flecha aqui, mano. Tô tranquilão. Arco e flecha. Ok. Me levanta aqui, Jeff. Aí, Jeff. Tô com o cover aqui. Me levanta aqui, se puder. Batei. Tem algum kit aí, Jeff? Eu não, ainda não. Atrás, 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 tu, Jeff. Atrás, atrás. Pega ele, pega ele. Rápido, rápido. Vou morrer. Eu dei muitos tiros nele, Jeff. Pode ir. Levanta, levanta, Jeff. Tô com duas armas ruim de rush, pô. Tô com duas... Duas famas. Essa porra, essa arco e flecha. Mano, alguém me droga um kit aí. Costa, tem kit aí para drogar um kit. Tem nenhum, véi. Só tem um cogumelo. Vou ver se ele, vou ver se ele. Vamos para a direita aqui. Vamos para a direita, tarde. Porra, não tem nenhum no colete ainda. Tem nenhum colete. Ah, deve ter, pô. Bora então, bora, bora. Fala, Gisselino. Fala, Gisselino. Tá pra trás lá, ó. Lá deve ter colete. Vou pra lá. Fala. Caraca, mano, cadê os coletes desse lugar, mano? Cadê os kits, né? Também, cara. Não tem nada nesse jogo aqui, cara. Não sei o que houve. Ele tá muito ruim de... Olha lá. Tá ruim de loot, viu, véi. Tem dia que tem bastante coisa. Tem dia que não tem nada. Tem um coletinho aqui na torre aqui, Jouto. Tem uma U.P. com bastante munição aqui na escada. Eu acho que no purgatório tem mais loot do que esse bermudão aqui. O purgatório é melhor de loot. Pô, achei o kit. Também acho. Achei que é um colete. Então tá lá, hein? Tá lá pra trás, mano. Tô chegando aí. Eu vim aqui atrás de loot. Tô ruim ainda. Tem alguém pressão de kit aí ainda? Eu tô sem nenhum. Só tem nenhum aqui, mas o nosso amigo pode pegar aí. Tem mais nada aí não, Alon. Já peguei tudo já. Bora, então. Vai, eu já, Fulero. Tem mais kit aqui Aqui, aqui, tem kit aqui Cadê? Fala, Cauã, Patrick Valeu, mano, pelo apoio A live, mano, obrigado pelo apoio A página, valeu Cauã, Patrick, esse é o cara, mano Tem kit aqui, ó Eu vou pegar lá na frente Antes de distribuir aí Colete 2 aqui, ó Vamos ali pro rancho Fala, Luiz, Henrique Não, é Luiz Renan, cara Luri, 300 Cara, acho que eu já tenho você já, Luri Luri, 330, cara Eu acho que eu tenho você, bro Eu acho não Já adicionado lá, mano Eu acho que eu tenho você Sofia Batista Fala, Sofia Caiu Oliveira Tá aí Tá osso encontrar itens É, mano, tá sim, bro Chega aí Chega aí, chega aí, ó Tem nada Acender a fogueira aqui pra nós Beleza, beleza Tem nada, nada, nada Dropar uns kits aí, ó Vou acender É só o cara jogar o lança-granada aqui A gente, todo mundo assim, ó Joga lança-granada Joga lança-granada no meio Era uma vez um squad Já aconteceu isso comigo uma vez Tava todo mundo juntinho ali O carinha jogou um lança-granada Derrubou geral Caralho Sou muito a favor do lança-não, pô Acho ele muito apelão Apelão demais, cara Porque uma granada só já te tomba, mano Se pelo menos a gente ficasse em pé Pelo menos, mas nem isso É, é verdade Ele deveria tirar pelo menos 80% do HP, né É Como é? Caralho, assim Tem alguém com coronha sobrando aí, galera Tô sem coronha nenhuma Chamaram as dropperinhas e mais aqui Vamos já, vamos Pegar uma posição maneira aí, cara Que agora Tô firmo, mano Ah lá, eu tô indo lá pegar as dropperinhas No 120 Ah, tem ninguém lá, cara Deve tão dar lá Foi lá agora Eu vi uma aqui na casa L E o outro tava do outro lado Aê, toma, vagabundo Fica dor de suporte aí, galera Não, eu tô aqui pra isso mesmo Tem mais? Tem, tem mais, tem mais, galera Tá atrás da casinha lá, ó Ah Só que eu ficar aqui também Eu ficar aqui também O cara pode vir o cara do meu lado Vem dessas aí, mano, junto com o safe Junto com o gás aí que dá certo Mano, alguém sobe aqui em cima Tem muito kit, muita munição em coronha 3 Beleza, beleza Beleza, beleza Ó, galera Acho que aqui de cima Que eu tô olhando aqui Não tem ninguém não Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer E aí Caralho, vou continuar A gente tá assistindo, siga a página galera Agora é pra sair do, pegar a couve aqui E ficar tranquilão Olha lá, olha lá, tô vendo Entrou dentro da casa Em cima do morro? Tem um lá em cima do morro Tem um na garagem aqui, poção é Vamos ruxar, galera? Aí tem um aí Ah, já vi, tem vagabundo lá em cima A gente tá melhorando no loot agora Ó, tem um na casinha da esquerda E o outro tá aqui na direita Ah, véi Valeu, cara Me ajuda aqui atrás da torre O cara tá onde, cara? Qual a posição deles? Eu matei o que tava na casinha Valeu Ó, ganho kit aí, kit Falta só mais um Toma aqui, toma aqui Eu tenho, eu tenho Valeu Caraca, tô tomando aqui Vamos ver aqui É corte, é corte Tá diferenciador É Deve tá lá em cima Deve tá lá em cima Lá, ó Cafado Vai te deixar agora Ai, que fome que eu tô, cara Agora pra onde, Jecos? Cadê o resto da galera? Vamos entrar pra safe Só espera ele Só Falta só um Squad bom esse aqui, cara Squad que se comunica Galera Dá as condenadas É isso aí, ó Assim dá gosto de jogar, mano Achei ele Achei ele Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri